Fala pessoal, bem vindos aí ao meu primeiro vlog Eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco né Dos bastidores, da correria, de quando a gente tem show, quando a gente tem evento Quando a gente tá na estrada Fique ligados aí que eu vou mostrar um pouco mais do que acontece E vou mostrar um pouco do meu equipamento A guitarrinha, que sempre tá comigo É um Squire Muito top essa guitarra, vintage mesmo Natural Sobre o setup de pedais aqui ó Bem resumido né Mas tem de tudo que eu preciso Tem a G3XN aí Que é o Coringa V7 E 3 stage drive né Os pedais aí E o delay da NIG né Então pouca coisa Mas já é o suficiente aí Pra tirar um bom som E aí E aí E aí E aí Marquitos Dá um salve pra galera aí Tomou aqui em Araguanã Nem conto pra você o que aconteceu Tu vai contar né Deixa eu ir off né Deixa eu ir off Mas vai ser show, vai ser Vai ser show, vai ser pancada Respeita aí Se você quiser saber aí Comenta Exatamente O vlog do Léozinho Olha esse comentário aí Se o Léozinho achar que quiser falar Ele vai responder o seu comentário Exatamente Acompanha aí O Rãozinho aí ó Que aí galera Estourado aí Mostra pra eles aí O que que vai rolar atrás de nós Olá galera Se liga aí Na praia Show hein Se liga no suspense E menino Foca aqui Léozinho Lembra do que eu falei né Lembro com certeza Lembro do que eu falei Aconteceu uma parada A cidade do show Ficou pra trás Tá tendo aqui em outra cidade É a vida de músico Olha a cara do Rãozinho Será que você tem a ver com ele? Eita Vamos descobrir né pessoal Só assistir no vlog aí Que você vai saber O que que aconteceu Eita Aguarde aí Os próximos capítulos Agora é a hora da ligação Esse BO né O que que vai acontecer Oi Martins Ei chegamos aqui em Xambiol Ah vou ligar pro menino Que eu faço Agora a segunda ligação galera Agora essa ligação Que eu vou chamar Que é perigosa Olha o nome da pessoa Essa aqui tá carregada Tá mais carregada E um caminhão de cimento E aí mano E aí mano Isso é um cara completo mesmo Nem parece dar trabalho Cheira Nem parece Olha os caras ali Olha os caras ali O que que aconteceu Será mais Cara É muita informação Pra pouco tempo Mas eu vou passar O que que aconteceu Passa aí pra galera A galera quer saber O que que aconteceu Tem um cidadão aí Que tá pesado A questão é o seguinte Primeira coisa O cidadão Entendeu? E aí? Logo após isso Ele já Pera aí Pera aí Pera aí Mas tá A gente vai contar O que que aconteceu É verdade Fica aí Fica ligado Cara De novo Cara Não Isso aí é Literal O que tá acontecendo O que tá subindo demais O inimigo tá querendo vergonhar Ele tá querendo vergonhar Mas ele não vai vergonhar Ele não vai Ele não vai Vai não Ele não vai não Papai Esse carro ele tá o que? Até é troncho Igual meu batista Troncho Toda hora ele mete uma nota assim ó Tome Tome Mas esse carro aqui Eu vou te falar Esse Eu conto não né Meu Leuzinho Conto não É pra cá não Conto não É pra cá Vocês tem que continuar assistindo Aí vocês prestam Que a gente já tá em outro carro Que a gente já tá em outra cidade Eu posso falar Que é Da hora que nós acordamos Quantas vezes a gente Nós já mudamos de carro Não Não vou contar também Não Mas eu não vou dar spoiler Aguardo Aguardo Bora ver Mudou o motorista Mudou o motorista Bora ver se o problema tá A gente resgatou aqui o integrante É Resgatei E agora a gente passa o som? Nós passa Agora a gente vai passar o som Porque Chegamos Chegamos O time tá completo Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, a gente terminou a passagem de soma, já foi para o hotel, descansando um pouco. Já acompanhamos. E aí, vamos seguir agora para o palco. Fica ligado aí. Então, galera, a gente está aqui já no camarim, né? Essa parte aqui é top, né? E aí, família? Todo mundo feliz aí, né? Essa hora aqui é top, viu? Com vocês, Davi Sassery! Se inscreva no canal. Eu não vou colocar nas minhas mãos. prosperará minha terra, minha sangue bendita será sobre minha alma, que abraçam a sua liberdade liberdade, para gritar minha mente se parar liberdade, liberdade, para gritar a minha mente se pira no frio eu vou no braço, eu vou no braço provocar as minhas mãos prosperará minha plaza é a minha saída, onde cá será? pois sobe mim eu tô em cima, vai! Eu sou em si, eu falei em cima, vou no burro meu desejo vos meuscles, eu sou de ocho, eu vou no lente se esquecerão minha casa venha sempre quando eu me pesgo, ela prenda-me os meus pés 왜 você me waiting, eu vou de olho, vou me orei E a noite É hora de me enganar E a noite É hora de me enganar E a noite É divertido E a noite Eu posso pular Eu posso pular Eu posso pular Prosperarás Transmortarás Prosperarás Agora é pra você Prosperarei Prosperarei Transmortarei Paradeira Paradeira A minha frente Direita Paradeira Paradeira A minha frente Virando Virando Não tô no ar Eu sou parte Eu sou pela love Eu sou a natureza Eu sou a natureza Eu sou a natureza É particular Não é orences Valeu Se você quer, faz o amor, Deus está no chão E aí 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 E aí